Hoje eu vou falar a respeito do novo mix de proteínas da Iridium Labs, o Iridium Protein Mix. Será que é bom? Será que não é? Pra que serve? Como utilizar? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Quer ser meu aluno do treinamento de dieta suplementação montada especificamente pra você em qualquer lugar do Brasil? Clica no primeiro link da descrição e conheça um pouquinho mais a consultoria online. Vamos lá então galera, Iridium Protein Mix. O que é isso? A própria Iridium Labs tem o whey protein concentrado, isolado, que são proteínas aí que tem derivados do leite ou tem uma pureza maior, uma quantidade maior de proteína e pra pessoas que tem intolerância à lactose. O Iridium Protein Mix, como o próprio nome diz, é um mix de proteínas. Então vão ter proteína concentrada, isolada, só que vão ter albumina também e também vai ter proteína da soja. Então é um mix de vários tipos de proteína. No final das contas galera, isso faz muita diferença? Pra melhor ou pra pior? Não, porque no final a síntese de proteínas vai acontecer do mesmo jeito. A diferença vai ser a absorção, vai ser um pouquinho mais lenta, porque vão ter vários tipos de proteína. Vai ter a questão de ter lactose, então se você tem intolerância à lactose não é uma opção legal pra você, tá? Mas no fim, assim como você comer a proteína, o frango, o ovo, também vai fazer a síntese muscular do mesmo jeito. O que importa é você bater a quantidade de proteínas durante o seu dia. Vamos dar uma analisada aqui na composição do Iridium Protein Mix pra saber se vale a pena em questão de quantidade. Vamos lá, ele tem 900 gramas e na porção de 45 gramas, que é o que você utiliza, vão ter 164 calorias, que é uma quantidade boa, não é muito alta, tá? 24.2 gramas de proteína, é uma quantidade boa, mas se você analisar 45 gramas que você utiliza, você acaba encontrando whey aí que você vai tomar menos e vai ter uma quantidade maior de proteína. A própria Iridium Labs tem um que é assim. Tem também 14.9 gramas de carboidratos, 0.9 de gordura, que é uma quantidade baixa, tá? Se você for analisar a quantidade de carboidrato perto de um whey concentrado normal, até mesmo da Iridium Labs, vão ter um pouco menos de carboidrato, tá? 113 miligramas de sódio, que é uma quantidade não muito alta, aí vai ter as vitaminas B2, B5, B12, cálcio, fósforo, magnésio. Então, assim, já vai ter algumas vitaminas juntas também, além dos BCAs, que todo o whey protein tem, tá? Porque vai ter todos os aminoácidos essenciais. Resumindo, galera, é uma opção interessante pra você utilizar, é um mix com vários tipos de proteína. Só que se você analisar a durabilidade, não acaba durando muito, assim como qualquer outro mix de proteína, tá? Porque 45 gramas tem 24.2 gramas de proteína. Então, por exemplo, se você utilizasse 30 gramas e tivesse 24 gramas de proteína, aí seria muito bom. Mas pra 45, não vai durar muito, dependendo do quanto de proteína que você precisa durante o dia. Porque tem pessoas que vão utilizar 45 gramas e vai pensar, ah, tem 45 gramas de proteína. Não, nessas 45, tem 24.2 de proteína. E vão ter também carboidratos, sódio, gordura, como eu mostrei pra vocês, tá? E uma quantidade até meio alta de carboidrato. Tem nos sabores de chocolate, morango e baunilha, tá saindo numa faixa de R$ 90,900 gramas. Então, como eu falei pra vocês, se você não tem intolerância à lactose, tá? E no caso aqui, se você tem intolerância, não vai poder tomar esse também porque tem lactose. Compensa você comprar o concentrado, que vai ter uma quantidade boa de proteína de acordo com o que você vai utilizar dos produtos. Se você não tem intolerância à lactose, compensa você comprar o concentrado, que vai ter uma quantidade maior de proteína de acordo com o que você usa, tá? Vai ter menos carboidratos também e não vai ter muita diferença na questão da absorção. E vamos lá, como utilizar o Iridium Protein Mix? Assim como qualquer outro whey protein ou mix de proteínas no mercado, é pra ajudar você a bater a quantidade de proteína. É esse o objetivo, galera, de um whey protein. Então, não é que vai fazer você ganhar massa muscular, vai fazer você emagrecer. O isolado é pra quem quer emagrecer, o concentrado é pra quem quer engordar. É proteína, galera. Se você comer carne, se você comer frango, se você comer ovos, são proteínas também. Então, o que você não conseguir por meio da alimentação, alguma alimentação tá faltando pouco, você não consegue comer muita proteína no café da manhã, por exemplo, ou no almoço, ou no jantar, você pode acrescentar ali pra aumentar a quantidade de proteína durante o seu dia. Talvez você toma só depois do treino, que muitas pessoas falam. Você tem que tomar proteína depois do treino, você tem que tomar whey depois do treino. É legal? É uma opção interessante. Mas se você não bater essa quantidade de proteína junto com as outras alimentações durante o dia, não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Então, é pra ajudar a auxiliar o que você não consegue comer por meio da alimentação. E além de ajudar na questão de saciedade, às vezes você quer comer uma coisa diferente, uma sensação mais de doce, o whey protein sempre vai ajudar nesse caso também. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando mais uma vez, se você quiser ser meu aluno do treinamento dieta, suplementação montada especificamente pra você, é só clicar nesse primeiro link da descrição, beleza? Então é isso aí. Valeu, até a próxima. Fui!